Olá, meu nome é Túlio Silva e estou aqui em Santa Cecília, bairro de São Paulo, para conhecer uma casa de bolos. Enquanto eu almoçava, aqui na frente no Fuad, 7, nada mais nada menos do que 7 amigos meus saíram daqui carregados de bolos. Vou perguntar, mas gente, o bolo é tão incrível, mais do que incrível é barato. E o que me falaram é que o bolo de maçã com castanhas é a coisa mais incrível de tudo e custa apenas R$14,00. Vamos conhecer? Me falaram bem de um de maçã. Maçã com castanha. Isso, qual que é? Tem aí para dar uma olhada? Esse último aqui, ó. Esse que está virado. Esse que está virado ao contrário? R$14,00. Vocês vão para mim, por favor? Não, sim. Estou aqui no Ateliê dos Bolos, em Santa Cecília. Bom, da mesma forma como a carregada, casa de bolos, aqui também me falaram que era muito interessante vir conhecer o bolo de especiarias. Bom, eu vim aqui, já estou com o bolo aqui. E outra coisa que eu estou achando muito engraçada de São Paulo é que toda vez que eu venho pedir um cappuccino, eles falam na questão da canela e do chocolate. Só que para mim, cappuccino, é café com leite vaporizado. Que engraçado que não foi descobrir que em São Paulo, para você querer um café com leite vaporizado, é uma média. Ou seja, aquilo que a gente conhece já como café com leite, se você pedir com leite vaporizado, em São Paulo, isso é uma média. Nada demais. Bom, vamos ver aqui a nossa média. Café com leite normal, um espresso muito bom. Você já vê, o leite normalmente ele abre um pouco o sabor do café, as gorduras e tudo mais, mas a gente não está sentindo nada aquela amargor que normalmente um café de menor qualidade tem. Então, o café é muito legal. E aqui o nosso bolo de especiarias. Eu perguntei para a mocinha lá dentro, ele vem com um creminho, que ela falou que é cheio de um creme de confeiteiro. Muito legal. Uma canelinha bem bacana. Bom, vamos partir aqui o nosso bolo. E ver o que é o bolo de especiarias do ateliê dos bolos. Olha só. É aquele bolinho pequeno, no formato de catedral. Tranquilíssimo. Uma massa super fofa. Bem úmido. Canela. Não pronunciado o suficiente para ser insuportável. Bem bacana. E a nossa média. A forma como chamamos o cappuccino com leite vaporizado. Mas, nada demais. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.